Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao AniMotion. Bora pra mais um vídeo de How to Fight, mas antes de começar já deixei o seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, tem o link das playlists de Alessia, de Lowkey, How to Fight muito mais, demorou? Então agora sem dar os recados, bora logo pro vídeo. Capítulo 75 de How to Fight, rapaziada, esse maluco aqui é o 244, ele tem cara de ser perigoso, moleque, vai dar ruim isso aqui, né? Olha lá, você é pior do que eu, você tá ferrado, agora que sabe o que eu faço, eu tenho que matar você. Mano, esse maluco aqui, eu acho que ele é o pior de todos, o mais criminoso de todos, sem mancada, velho. Para de falar merda, você sabe que tá ferrado se eu falar algo. Nossa, o cara quebrou o copo na cabeça dele, velho. Você tava tentando me chantagear? Nossa, esse maluco aqui é psicopata, velho. Você é louco, olha lá, o irmão dele já foi pra cima, né? Toma uma cabeçada. Você deveria dizer que tava tentando me chantagear desde o início. Nossa, moleque. Ué, ele vai vencer 1x2, velho, na moral? É sério? Filho da mãe, ela tentou a derrubada, né? Você não aprendeu nada na última luta de sua. Ele conseguiu se defender da minha pegada. Você nem sempre pode contar com o jiu-jitsu numa luta de verdade. Caramba, esse maluco aqui, velho. Pô, se o Robin tiver que lutar com esse cara, o Robin tá ferrado, esse maluco aqui, mano. Ele tem cara de ser muito perigoso, velho. Você é louco. Só fazendo isso, né? Não sei se é fofo ou idiota. Como ele é tão forte, você não sabe o que eu faço ou o tipo de pessoa que eu sou? Porque se soubesse qualquer coisa sobre mim... Mano, quebrou mais um copo, né? Não teria coragem de agir desse jeito. Caramba, mano. Tô ficando meio empaco com esse maluco aqui, velho. Pô, eu achava que o Sushime era o mais perigoso. Mas esse maluco aqui, velho, tá maluco, velho. O cara é doideira, mano. Mano de... Que? Que? Mano, ele quebrou todos esses copos do maluco? Não é possível, mano. Fiz muita bagunça. Pô, olha essa orelha desse maluco, velho. Não parece orelha de quem luta... Principalmente jiu-jitsu, que... Às vezes, de raspar muita orelha no chão, fica... Já viu a orelha de lutador de jiu-jitsu, né? Não são todos, mas os caras chamam de orelha de couve-flor. Um bagulho assim, né? Que a orelha do cara fica meio que inchada. Meio que tipo com... Fica grossona, né, mano? Um bagulho meio esquisito, tá ligado? É de raspar no tatame, tá ligado? Mano, será que ele luta jiu-jitsu também, velho? Tira o lixo pra mim, Siong Jun. Caramba, esse maluco, velho. Cê é louco, mano. Bom, vamos ver, né? Você estava tentando nos chantagear. Esse é o nome do capítulo, né? O que a Rumi tá fazendo aqui com roupa de noiva, mano? Tá louca, velho? Isso foi ótimo, Rumi. Você tocou meu coração. Que bom que eu te convidei. Vamos descansar um pouco antes de gravar o próximo vídeo. Obrigado a todos. Aprecio o trabalho duro. He, he, você é educada também. Ei, pra onde o moleque foi? Por que tá demorando tanto pra ele comprar um café? A Rumi precisa de café. Desculpa pelo atraso. Tinha muitas pessoas na cafeteria. Por que você tá usando uma blusa idiota? Que isso, mano? Wanguki? É o Wanguki! O Wanguki tá trabalhando aqui, velho. Ih, por que que a Rumi tá pegando no braço dele? Qual foi esse rolê aqui, mano? Ei, 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 ei. Que que tá rolando aqui, velho? Rumi? Mano, então foi isso que aconteceu, né? Você saiu do YouTube e começou a trabalhar nesse estúdio. Ah, é verdade. Ele tinha falado que ele tinha começado a trabalhar no estúdio de produção, né? Porque, na verdade, ele gostava de tirar foto, mano. Lembrei. Eu tô aqui porque recebi um convite. Fiquei sabendo que eles são bem conhecidos por causa dos vídeos. Ah, mano. Lembra daquela propaganda que ela recebeu pra fazer uma publicidade, um bagulho assim, aquela mensagem, né? Ah, eu achei que era por causa do bagulho 244 lá. Mas não, mano. Era pra meio que juntar ela e o Wanguki. Será, velho? Eu sou o mais novo e sou tratado como tal. Aceitei o trabalho porque queria tirar fotos. Mas ainda não tive a chance, entendi. Percebi que o Robin não tá aqui. Não é como se eu precisasse dele aqui. Mas esse não é o tipo de lugar que vocês gostariam de vir juntos? Por que acha isso? Porque vocês estão saindo. Ah, olha. Não tá saindo com a home. De onde ele tirou isso, velho? O que diabos você pensaria isso? Bom, é porque o Robin sempre pergunta de você. E eu pensei que você criaria sentimentos por ele. Você não sabe de nada, bobo. Pare de tentar ser esperto. Eu tava errado. Talvez só você goste dele, né? Isso não é verdade. Na verdade, é sim. Depois de tudo que ele fez por mim... É, e o Robin fez muita coisa por ela, né? Pô, esse papel do remédio foi o menos, menos, tipo assim... Na escala de tudo que ele fez por ela, esse aqui é o piorzinho, tá ligado? Não significa nada. Mas, mano, o que ele fez de tentar consolar ela, depois de lutar por ela... E expor o Anguqui lá e a irmã dele pra salvar o canal dela? Mano, aquilo ali foi foda, moleque. Não faria sentido eu não criar sentimentos por ele, né? Eu falei com o Mumi por 15 minutos. Mano, as mina gostando dele, ele só quer saber da Bumi, tá ligado? Caramba, eu... Ufa, eu ainda não desliguei, né? Ela tá na palma da sua mão. Você deveria chamar ela logo pra sair, né? Mas... Por que eu gostaria dele? Meu garoto dos sonhos é alguém jovem e que tem a sua própria empresa. Sim, o Robin, caramba. Já que ele está focando em outra coisa, eu não posso fazer nada. Me desculpe. Desculpe eu fazer você sofrer. Ah, mano, o Anguqui parece ser um cara da hora, mano. Ele tá meio que perdido ali, né? Ele é a irmã dele, tá ligado? Mas eles já se recuperaram, né, mano? Vamos lá, por que você tá assim? Você já pediu desculpas, tá tudo bem? Tô te falando que tá tudo bem, são águas passadas. Que isso, dando um tapão na bunda dele? Qual foi, cara? Apontos negativos e positivos em qualquer relacionamento. Se você se sente tanto, então me paga um rango algum dia. Vamos comer algo legal com a Guion, né? Que é a irmã dele, né? Ah, da hora, mano. Olha lá, ele ficou com vergonha. Será que ele tá gostando dela? Pô, e ele ficou bem mais legalzinho com esse cabelo maior aqui do que aquele cabelinho careca dele, né? Pô, e com aquele cabelinho careca ele parecia um psicopata juvenil, né, mano? Onde tá o Anguqui, né? Estão me chamando, preciso ir. Ei, espera. Não esquece sua câmera. Pera, você acabou de tirar uma foto? Não é fácil ser o mais novo, né? Você disse que ainda não pode tirar foto de nenhuma modelo. Então, esse é um presente pra você se animar. Não entendo errado. Que isso? Ela tirando foto dela na câmera dele, moleque. Será que... Mano, tá aí, moleque. Rumi e o Anguqui. Seria um casalzinho da hora, moleque. Bem, ela pararia de sofrer por causa do Rubim, né? Porque o Rubim tá lá da Bomi. Ele arrumaria uma namoradinha. Da hora, mano. Não se apaixone por mim. Que isso, mano. Vamos retornar. Parece que eu cheguei na hora do intervalo. Ah, é o dono do prédio. Me desculpa. Não tava tentando interromper sua sessão. Não tem problema. Ele é o dono do prédio. Eu trouxe café pra todo mundo, então você me perdoa? Quem é esse maluco aqui, velho? Ué? Uou, com certeza o dos nossos caras deixou o café cair antes, né? Mas ele é tão jovem. Vejo novas pessoas aqui, né? Essa é a Rumi, nosso atual modelo. O cara do lado dela é o membro mais novo do nosso time. Ué, esse maluco não vai dar em cima da Rumi, né? Não é o que eu tô pensando. Ele tem trabalhado com a gente por um tempo, mas você provavelmente não viu ele porque ele tá sempre correndo por aí. Prazer em te conhecer. Eu geralmente venho aqui porque eu gosto de ver as pessoas trabalhando. Ih, qual que é desse maluco? Mete o pé, cara. Isso aqui é do intervalo sazonal do Starbucks. Tem um monte desses no Instagram. Fico feliz que tenha gostado. Claro que sim, né? Eu perco peso pra comer coisas gostosas e doces. Ah, mano. O cara vai dar em cima dela. Na moral, tá de tiração, né? Sério, eu também. Eu só fui dar uma corrida. Café me mantém acordado a noite inteira. Eu também. Nós temos bastante em comum. Pô, a gente tinha comprado bagulho pra dar pra ela, mano. Ah, agora é o Anguki que vai ficar sofrendo, meu Deus do céu, mano. Pô, na moral, já temos o Mante que é apaixonado pela Rumi sofrendo. Aí agora o Anguki também, tá ligado? Aí ela que sofreu pelo Rubinho. Mano, é tipo assim, quem eu quero não me quer e assim é um círculo vicioso, tá ligado? Pô, o autor não pode fazer um casalzinho, na moral, né? Aí é foda, né? É tudo estratégia. Você não sabe nada sobre homens caixinhos dourados. Pô, a Gana. Ela falando sobre isso, mano. Você nem percebeu quando os caras estavam tentando nos pegar na praia. De qualquer forma, eu sei que é uma estratégia quando eu vejo ela. Que tipo de adulto dá seu cartão de negócios para uma garota do ensino médio? Isso aí é verdade, moleque. É aí que vocês estão falando. Aparentemente, um garanhão que tem um prédio tava tentando dar em cima da bonitinha aqui. A Rumi vai casar? Não, não vou. Por que você tá distorcendo as palavras dela, né? Não é assim, babacas. Eu fui numa sessão de fotos hoje. Eu encontrei o dono do prédio. Eu só tenho um cartão de negócios dele porque ele me deu. Tô te falando isso porque é parte do plano. Por que ele te daria um cartão se você não é chefe de nada? Mano, depois que tá rolando toda essa treta com a companhia XJ, eu tenho medo de que qualquer desses malucos aí estejam meio que mokumunados com eles, tá ligado? Então, mano, só não sai com o maluco. Só não sai com ele, velho. Ele te deu o cartão porque tá interessado. Tô te falando que não é assim. Acha que sou estúpida? Eu saberia de cara se ele quisesse algo. Ele só é gentil. Isso é tudo. Outra coisa, eu não estou interessado em caras mais velhos. Então, o que você acha, Robin? Vai nessa. Ah, mano. Ah, meu Deus, Robin do céu. Beleza, eu entendo que ele não tá nem aí porque ele não vê ela desse jeito, tá ligado? E ele quer que ela seja feliz. Então, tipo, vai nessa, tá ligado? Só que isso não é da abertura dela fazer merda. Meu Deus do céu, mano. Idade é só um número. Cala a boca, moleque. Nossa, que porradão. Ela te bateu direto no nariz. O que eu fiz de errado? Nossa, ela vai lá, mano. Na moral, velho. Seria legal se pudéssemos correr juntos algum dia. Vai nessa. Eu realmente deveria contactá-la. Não, pô. Vai no Uambuque, velho. Pô, mano. O Uambuque é um cara da hora. Você já conhece ele. Vai com ele, mano. Na moral, velho. Caramba, velho. Falei muito hoje. Minha garganta dói. O que é isso, maluco, velho? Na moral, é inacreditável. E nojento. Não tem mais... Não tem nada demais na minha aparência. Mas as pessoas, às vezes, ficam loucas por mim. Pô, tá de sacanagem, né? Que eu não tinha percebido isso. É o 244 esse maluco aqui, velho. Nossa, eu nunca achei que nos encontraríamos assim. Puta merda, velho. É ele, mano. Ah, eu sabia que isso aqui ia dar uma merda, velho. Capítulo 76. Mano, eu sabia, velho. Pô, mas eu não imaginaria que ele era o próprio maluco, né? Ah, e a doideira, velho. Achei que nunca nos encontraríamos desse jeito. Caramba, velho. Olá, pessoal. Pô, olha esse psicopata, mano. Caramba, parece que interrompi o lanche de vocês. Quem é esses maluco aqui, velho? Olá, chefe. Boa tarde. Estava muito quente, então tiramos nossas roupas. Você já comeu? Isso aqui... O que é isso, chefe? Eu achei ele em um abrigo. Ué? Você é um amante de animais. Você quer dizer salvador? Estou feliz que veio. Você quer ver o que filmamos recentemente? Tudo bem, não precisa. Você já viu animais acasalando antes? O resto é tudo igual. O que é isso aqui? Professora do jardim? Treinador? O que é isso aqui, mano? Não sei porque as pessoas gostam tanto disso. Como está indo o próximo vídeo? Nós reduzimos para poucos candidatos. Mas o problema é que os corpos deles não são tão bons, é mesmo? E quanto a Rumi? Rumi, ela não é um pouco jovem? Ah, animais ainda são animais. Mas se for jovens, não é? Porra, você estava falando de animais tipo pessoas, velho. Peraí, deixa eu ver esses contatos aqui de novo. Na moral. Escritor, barista, modelo. Mano, o que está rolando aqui, velho? Caramba, eu devia ter pensado mais, chefe. Você está certo. As pessoas vão gostar mais se ela for jovem. Você é realmente inteligente. Mano, será que ele não grava bagulho mais 18, não? Por que você está falando isso de repente? O motivo para você ser legal com a Rumi aquele dia? Foi porque você queria que ela brilhasse no próximo vídeo, não é? É isso que você acha? Você acha que eu quero que ela brilhe tanto no vídeo? O motivo de eu ser legal com a Rumi é o mesmo motivo de eu estar sendo legal com esse cachorro. Um deles pode ser bonito e o outro pode ser feio. Mas os dois são animais. Mano, na moral. Será que ele grava bagulho mais 18 com as minas, velho? Não, estou com medo disso, velho. Nossa, mano. Será que é isso, velho? Eu quero ver os seus olhos. Ei, olha ela ali, né? O que é? Pô, uau. Seu idiota, você acha ela tão gata? Rubim. Nossa, a Bomi. Pô, mano, na moral. O Rubim namorar a Bomi é um bagulho de maluco, tá? É um bagulho de maluco, velho. O tempo tá tão bom hoje, não é? Já faz um tempo, certo? Sim, já faz um tempão. Talvez seja porque eu não vejo algum tempo. Essa cafeteria é bem famosa. Sim, eu vi no Instagram. Eu quero, né? Ei. Pô, o que ele tá fazendo de óculos, mano? Ah, meu Deus do céu, velho. Ah, esse moleque, velho, ele tá trolando, né? Espancar ele mais do que o normal. Como assim, mano? O que é com os óculos escuros? As pessoas começaram a me reconhecer quando eu cheguei a 700k, né? Pensei que seria difícil pra você se nos vissem juntos. Você tá se achando famoso agora, moleque? Cala a sua... Não quero que você passe por isso. Hot Fight está com óculos escuros. Você está certo. Porque ele está sendo dramático, né? Pois é, a gente não tá nem aí pra ele. Robinho, sim. Eu quero ver seus olhos. Que isso, pô, meu? Vai com calma, moleque. Vai matar ele do coração aí, né? Eu vou ficar bem. Ela só tá tentando... Só tá... Está te enganando. Você é velho o suficiente para saber agora. Bom, só está te enganando. Cara, como assim, hoje que você... Cala a boca. Beleza, eu também acho que não é possível que ela goste do Robinho de verdade, né? Cara, deve ter algum bagulho. Não é possível, não é? Ela é do tipo que gosta de iludir. Bom, não é assim. Pois e seu bom senso? Não tem como a Bombe estar na sua. Pô, isso é o que todo mundo acharia, tá ligado? Você acha que ela iria gostar de um perdedor como você? Cala a boca, gente. E você também é um perdedor, seu lixo? Ela só está brincando. Bombe não é assim. Você é um papagaio, o alvo, né? Então, por que... Me fala por que a Bombe está na sua. É porque eu sou fofo. Ah, meu Deus do céu. Mano, deve ter algum motivo pra ela gostar ou pra ela estar fingindo que gosta. Tipo, às vezes o Robinho é o amor de infância dela. Sei lá, algum bagulho assim, mano. Você é um caso perdido, Robinho. Saia da sua fantasia logo. Por que a Bombe manteria contato com você? Você já sabe o porquê. Você precisa parar antes e ficar mais apaixonado por ela. Pô, não fala isso, mano. Na moral, velho. Amor é algo que machuca. O que é isso? Por que ele está chorando, velho? Moleque esquisito, velho. Ei, o que diabos vocês estão fazendo? Aí aparece o Tyron full shapeado, tá ligado? Você é louco? Bombe, tem algo que eu quero perguntar. O que é? Por que você ainda fala comigo? Pô, esse é um bagulho que é justo ele perguntar, mano. Como assim? Só me fale. Por que você ainda está em contato comigo? Robinho, veja. Elas são da prestigiada escola privada para garotas. Não vou dar de assunto, né? Eu estudava lá. O que? Sério? Você não sabia? Eu não percebi. Por que você nunca me falou, né? Acho que faz sentido. Eu te vi de uniforme antes. Verdade, né? Ela disse algo similar naquela época também. É de se esperar, né? E eu sou a única que sabe. Como assim, mano? Nós realmente... Mas me sinto desapontada hoje. Mano, qual que é o segredo dessa menina? O que que tá rolando com a bomba que eu ainda não entendi, velho? Tem alguma parada aí? Porque, ó... Lembra lá quando... Lá no hospital, quando a mãe do Robinho tava doente, que uma das médicas lá falou que o pai dela era famoso. Acho que o pai dela é médico. Ou dono do hospital. Alguma parada assim. Então, ó... E ela falou que estudava numa colégia de... De particular de meninas. Então, ela é rica, tá ligado? Mas qual que é o motivo, mano? Eu não tô sacando a dela, velho. Eu não saquei, velho. Nos encontramos antes. Será, velho? Ué, o que que a Rumi tá fazendo ali? Robinho, por que você está aqui? Porque essa cafeteria é popular, né? Porque, diabos, tire seus óculos, velho. É o How to Fight. Então, você está em um encontro com o proprietário do estúdio? Nossa, mano. O que que a Rumi tá fazendo, né? Nós decidimos vir comprar café para o pessoal durante uma pausa na filmagem. Vocês dois parecem estar em um encontro. Boa menina, Rumi. Eu vou te dar um bônus por isso. Por que que ela tá colocando óculos agora, velho? Poxa vida, que estranho. Quando ficou tão escuro lá fora? Cala a boca, velho. Tem algo no seu rosto bom, velho. Agora você vai falar que beleza não sai, certo? Ah, realmente não tem algo no seu rosto. O que você tá... Mano, o que tá rolando aqui, velho? O que tá rolando, tá ligado? Mano, o que... Mano, ai, ela vai ficar bolada. Mano, se era pra ser desse jeito, ele não deveria ter, né? Ah, quem é verdadeira flor daqui? Sim, sem conversa mais. Sido legal comigo em primeiro lugar. Pô, ela vai culpar ele por ter sido legal. Pô, mano, ele fez porque ele é um cara gentil, velho. Ah, mano, na moral, tá todo mundo entendendo os bagulhos errados. Tô ficando pá, velho. Tô ficando pá, mano. Senhor proprietário, esse é meu turno de ser questionado? Eu estava me divertindo ouvindo. Posso perguntar algo? Se você é dona do terreno, quer dizer que não trabalha? Geralmente sim. Mas construí enquanto você tava trabalhando. Então você trabalha, né? Você quer tentar trabalhar pra mim? Eu acho que você fará um bom trabalho. Claro, se você me der a oportunidade, que tipo de trabalho você faz? Ah, você sabe apenas isso. O que que é isso aqui, mano? E isso? Pô, isso aqui, será que é a erva da braba? Será que ele vende a erva da braba? Eu faço algumas coisas diferentes. Mano, será que... Eu acho que ele filma as mina, velho. Eu acho que... Tem algum bagulho aqui que... Ah, eu tô até com medo de descobrir, velho. Parece que você tem alguns negócios diferentes, sim. Não achei que iria ficar tão grande. Você vai se atrasar para a filmagem, vamos? Ah, claro, eu tenho que terminar. Tchau, Robin. Homem, não deixe esse... Não deixe de ir, né? Esse ir, né? Idade é só um número. Meu Deus do céu. Cala a boca, Robin, velho. Não fica com vergonha. Eles são tão fofos juntos. Ah, mano. E quando ele descobrir que ela... Mano, na moral, ele vai ter que salvar ela de novo, velho. Ele vai ter que salvar a Rumi de novo e ela vai ficar apaixonada por ele de novo, tá ligado? Meu Deus do céu, velho. Na moral, nós marcamos uma data para filmar a Rumi. Ok. Vamos usar o nosso método habitual. Eu agradeço. Ué? Você é do estúdio de fotos, não é? OneGookie, né? Parece que você gosta de correr. Eu gosto. Você normalmente corre nesse horário. Me pergunto por que não te vi por aí. Então, eu sabia. Quer correr junto comigo? Ele não vai me reconhecer. Caramba, velho. Na verdade, eles já se conhecem, mano. Pô, só que agora o OneGookie tá gostando da Rumi. Então, se esse maluco vai chegar com a Rumi, velho... Cara, vai dar uma treta muito grande, velho. Eu ouvi do proprietário do estúdio que você estava no reformatório. Estava, né? Me desculpe. Você provavelmente não quer falar sobre isso. Tudo bem. Não tenho vergonha do meu passado. O quê? Eu fui para o reformatório porque estava protegendo alguém. Pô, esse aqui... A sua acredita no pai dele, né? Meu amigo. Não me arrependa do que fiz. Vou continuar a proteger pessoas se eu precisar. Impressionante. A coisa sobre mim é... Que eu perdi alguém que significou muito pra mim antes. Então, eu estou determinado a proteger o que significa muito pra mim. E a Rumi se enquadra nisso, moleque. Fica ligeiro, 244. Eu comecei a ficar mais próximo de alguém recentemente. Você entendeu o quê? Estou falando que se você se meter com a Rumi... Eu vou te matar. Que isso, moleque? Mano, aí, trouxa. Mano, será que isso vai ser o suficiente pra ele não querer mexer com ela? Ou ele vai fazer de propósito agora? Ah, moleque. Mano do céu, velho. Nossa, 244. Ele sabe quem é ele. Ele sabe quem é ele, velho. Meu Deus, mano. Tomara que isso seja o suficiente. Você mancada, velho. Mano do céu. O Anguk é foda. Boa, o Anguk, mano. Você mancada. Como ele reconheceu ele, eu não sei, tá ligado? Mas dane-se. O importante é que ele vai proteger a Rumi, velho. Mano, na moral, muito bom, mano. Muito bom. Você mancada. Eu estava com medo do que esse maluco faz, velho. Eu acho que ele filma as minas fazendo coisas que você deve imaginar aí. Você está ligado o que é, né? Eu acho que ele também vende uma paradinha da boa ali. Mano, ele deve fazer uns... Mano, esse mundo eu acho que é o mais criminoso que tem deles, velho. Por isso que o Sushimeki entra no rolê pra ganhar uma grana com ele, tá ligado? Mas bom, é isso aí, rapaziada. Mais tarde tem mais um vídeo de Road to Fight pra gente descobrir se o Anguk vai macetar esse maluco ou não. E o que ele vai fazer com a Rumi, né? Então é isso. Te vejo mais tarde. Antes disso, deixa seu like. Se inscreva no canal. É nóis. Tamo junto. Muito valeu e falou!